Por a Rádio da Tareiri FM, a festa do Padroeira de Potengi, São José. Por a Rádio da Tareiri FM, ao vivo no canal e no YouTube da Rádio da Tareiri FM. Aí, direto de Potengi, Ceará. Então... E 2021, ao vivo em Potengi, Ceará, o Rádio da Tareiri FM. Então, me chamou ao vivo. Não quero atrapalhar, só me escuta, se deixa eu terminar. Saudade, tem nome, sou eu. Vida novinha, já comprei a bebida. Já vai começar ela na casa da prima. A casa da prima é de Boavel e Batão. Senta, 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 oda, tá pedindo mais. Senta, 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 oda, tá pedindo mais. A Rádio da Tareiri FM tá tão bebendo mais. Tá sério. Fala aqui, senta, 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 oda, tá pedindo mais. Senta, 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 oda, tá pedindo mais. Senta, a menina, oda, tá pedindo mais. Estourou, velho. Para falar também com esse outro artista daqui da terra do Potengi, que veio participar aqui conosco. E antes, lembrando, aproveitando o momento de falar que hoje, dia 19 de março, é o dia do artesão. A Prefeitura Municipal de Potengi, através da Secretaria de Cultura, Despo e Juventude, parabeniza a todos os artesões aqui do nosso município, certo? Então, daqui um pouquinho, vamos voltar de novo, vamos faixão de sofá, vamos mais em casa e vamos agora chamar também aqui para falar um pouquinho para vocês dessa participação dele aqui.